Quando eu era jovem, a única coisa que meu pai pobre queria pra mim era conseguir um emprego bem remunerado. Para ele, o caminho para o sucesso era ir para uma boa universidade, obter seu diploma, encontrar um emprego bem remunerado e subir na escada corporativa. Eu determinei ainda jovem que não seria o meu caminho. Eu queria ser rico e sabia que trabalhar como empregado, mesmo com um emprego bem remunerado, não seria o caminho pra ficar rico. Na verdade, isso é algo que as pessoas mais ricas já sabem. Como sua mente é tão poderosa, é importante ter cuidado com o que você aprende. Todos nós nos tornamos o que permitimos em nossas cabeças. É por isso que é importante ser proativo em seu aprendizado e não passivo. Quando você é um aprendiz passivo, você se torna o que os outros querem que você seja, e não o que você quer ser. Quando você é um aprendiz ativo, você assume o controle de sua vida e de seu futuro. Infelizmente, a maioria das pessoas são aprendizes passivos e, como resultado, estão perecendo financeiramente em um mundo ativo e em mudança. Considerem essas duas mentalidades fundamentalmente diferentes sobre o trabalho. Meu pai pobre dizia, segurança no emprego é a coisa mais importante. Meu pai rico dizia, aprender é a coisa mais importante. A verdade é que a maioria das pessoas aprendeu a ser empregada. De um modo geral, as massas têm uma fórmula básica que seguem, que normalmente aprenderam na escola. Trabalhar por dinheiro. A fórmula predominante que vejo no mundo é que todos os dias milhões de pessoas se levantam, vão trabalhar, ganham dinheiro, pagam contas, compram alguns fundos mútuos e voltam ao trabalho. Essa é a fórmula básica. O problema é que essas são as velhas regras do dinheiro. Eles não funcionam no mundo de hoje. Depois, há aqueles que terão uma iluminação, percebendo que o trabalho pode ser um caminho para algo maior, mesmo que você não seja remunerado ou receba muito pouco. Estes, eventualmente, se tornam os ricos. Então, qual é o diferencial? Os ricos têm uma educação financeira que o usam para prosperar. Os pobres têm uma educação tradicional que os faz perecer. A triste realidade é que, em vez de olhar para o trabalho como uma oportunidade de crescer e aprender, as pessoas encaram o trabalho como um mal necessário para tentar obter o máximo de dinheiro possível com o seu trabalho. Depois de me formar na Academia da Marinha Mercante, eu tinha uma boa carreira pela frente. Meu primeiro emprego foi em uma frota de petroleiros da Standard Oil of California, como terceiro imediato. Eu ganhava 42 mil dólares por ano, incluindo horas extras, e só tinha que trabalhar sete meses por ano. Meu pai pobre ficou muito feliz. Depois de seis meses, no entanto, eu renunciei ao meu cargo na Standard Oil e entrei para o Corpo de Fuzileiros Navais. Meu pai pobre ficou arrasado, mas meu pai rico me deu os parabéns. Entrei para o Corpo de Fuzileiros Navais para aprender novas habilidades. Eu queria aprender como ser um piloto e como liderar outras pessoas em situações difíceis. Eu sabia que as habilidades de liderança que aprendi na marinha me beneficiariam muito na vida e nos negócios. Após minha missão, tive a oportunidade de conseguir um emprego estável como piloto de linha aérea comercial. Em vez disso, porém, aceitei um emprego na Xerox como vendedor. Embora eu pudesse ter uma vida confortável como piloto, queria aprender a habilidade de vendas. Eu sabia que essa habilidade, juntamente com as habilidades de liderança que aprendi no Corpo de Fuzileiros Navais, me tornaria rico. Mais uma vez, meu pai pobre ficou arrasado e meu pai rico ficou feliz. A diferença fundamental entre a filosofia de meu pai pobre e a filosofia de meu pai rico sobre o trabalho era a de especialização versus generalização. Meu pai pobre acreditava que o melhor a fazer era se especializar cada vez mais em seu trabalho. Ele admitiu que as pessoas eram pagas mais por saberem cada vez mais sobre cada vez menos. É por isso que ele estava tão orgulhoso de obter seu doutorado. No entanto, ele sempre lutou financeiramente. Meu pai rico acreditava que o melhor a fazer era se tornar um generalista e saber um pouco sobre muita coisa. Ele disse que a melhor coisa a fazer era trabalhar em muitas áreas de uma empresa e adquirir habilidades em vez de uma profissão. Ele sabia que a melhor maneira de ficar rico era ser capaz de liderar especialistas em um amplo espectro de departamentos de uma empresa. As coisas que separam os ricos dos pobres estão enraizadas em como eles conduzem sua educação. Se você está cansado do que está fazendo ou não está ganhando o suficiente, é simplesmente uma questão de mudar sua fórmula para ganhar dinheiro. Os ricos assumem um controle de sua educação. Anos atrás, quando eu tinha 26 anos, fiz uma aula de fim de semana chamada Como Comprar Hipotecas Imobiliárias. Aprendi lá uma fórmula que não aprendi na escola. Essa fórmula, uma vez colocada em prática, me enriqueceu muito. Também trabalhei para aprender enquanto trabalhava na Xerox. Aprendi a vender. Essa habilidade também me fez muito rico. Eu não parei por aí, no entanto. Estou continuamente aprendendo novas fórmulas e investindo na minha educação financeira. Participei de aulas projetadas para traders de derivativos, com comerciantes de opções de oddity e caólogos. Aprendi muito. O que tornou meu investimento em ações e imóveis mais significativo e lucrativo. A questão é que assumi o controle da minha educação. Eu sou rico porque não deixei minha educação financeira para o que os outros queriam me ensinar ou o que me dissessem que eu deveria aprender. Se você deseja assumir o controle de sua educação financeira, a maioria das faculdades juniores tem aulas sobre planejamento financeiro e compra de investimentos tradicionais. Eles são um bom lugar para começar, mas estou sempre procurando uma fórmula mais rápida. É por isso que, de forma bastante regular, ganho mais em um dia do que muitas pessoas ganharão em sua vida. A realidade é que a educação tradicional, muitas vezes, ensina a fórmula de ontem. Se você quer aprender a fórmula de hoje, precisa ser mais proativo em sua educação e aprender muito mais rápido. É por isso que sugiro participar de conferências e seminários, ler livros e ser orientado por pessoas que realmente estão nos setores em que você está interessado. No mundo de hoje, não é tanto o que você sabe que conta, porque o que você sabe é antigo. Em vez disso, é o quão rápido você aprende. Se você puder encontrar as informações que os outros estão procurando mais rápido do que eles, você irá longe na vida. É uma habilidade inestimável. Meu pai biológico veio do mundo acadêmico, um mundo onde os erros são percebidos como ruins e devem ser evitados. No mundo da educação, quanto mais erros uma pessoa comete, menos inteligente ela é. Meu pai rico veio das ruas. Ele tinha uma visão diferente sobre os erros. Eram oportunidades para aprender algo novo. Para o pai rico, quanto mais erros uma pessoa comete, mais ela aprende. Ele costumava dizer, há um pouco de magia escondida em cada erro. Então, quanto mais erros eu cometo, eu aproveito o tempo para aprender. Mais mágica eu tenho na minha vida. Todos nós já ouvimos as histórias. Thomas Edison falhou mais de 10 mil vezes antes de finalmente inventar a lâmpada para sua empresa, a General Electric. Lev Strauss começou a costurar calças de lona para mineradores de sucesso depois que ele falhou na mineração de ouro. Michael Jordan é famoso por dizer, perdi mais de 9 mil arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. 26 vezes confiaram em mim para dar o arremesso da vitória e errei. Eu falei uma e outra e outra vez na minha vida. E é por isso que eu tenho sucesso. Cada uma dessas histórias de sucesso tem falhas e erros em comum. Acredito que uma das maiores barreiras para o sucesso na vida, tanto financeira quanto pessoalmente, é nossa atitude em relação ao fracasso. Meu pai rico dizia, alguns dos maiores fracassos que conheço são pessoas que nunca falharam. O ponto de vista de meu pai rico era que, como as pessoas tentam jogar pela segurança, elas nunca correm riscos. E porque nunca correm riscos, nunca avançam na vida. Eles ficam presos. Meu pai rico destacou que ele foi bem sucedido, porque cometeu muitos erros e aprendeu algo novo a cada vez. E o mais importante, ele tentou não cometer o mesmo erro novamente, uma vez que aprendeu com isso. Ele chamou isso de passar da experiência para a sabedoria. Quer uma vida melhor para você e sua família? Trabalhe para aprender, não para ganhar. Hoje você se depara com muitas opções. Você trabalhará para ganhar, mantendo a segurança sobre a oportunidade? Ou você vai trabalhar para aprender e obter uma educação financeira, abrindo mão de alguma segurança para abraçar maiores oportunidades? A maioria das pessoas seguirá a sabedoria convencional e escolherá trabalhar para ganhar. Mas se você quer ser rico, recomendo que trabalhe pelo que quer aprender e não pelo que quer ganhar. Descubra quais habilidades você deseja adquirir antes de escolher uma profissão específica e antes de ficar preso na corrida dos ratos. Meu pai rico dizia que havia dois tipos de inteligência, a esperteza dos livros e a esperteza das ruas. Por conhecimento de livros, ele se referia a pessoas como meu pai pobre, meu pai natural, que tinha diplomas avançados e um emprego bem remunerado na educação. Por mais inteligente e talentoso que meu pai pobre fosse, ele sempre teve dificuldades financeiras. O dinheiro que ele economizou, ele perdeu em alguns esquemas de enriquecimento rápido. No final de sua vida, ele estava sem um tostão. Toda a sua inteligência de livros não se traduziu em inteligência financeira. O outro tipo de esperteza de pai rico, esperteza das ruas, descrevia pessoas como ele, que não eram altamente educadas, mas que sabiam como o mundo e o dinheiro funcionavam. Meu pai rico, que era o pai de meu melhor amigo, começou a trabalhar e administrar a loja da família ainda jovem. Ele aprendeu com a experiência como administrar um negócio. Mais tarde, em vez de obter diplomas avançados, ele adquiriu experiência no mundo real nos negócios, eventualmente sendo dono de hotéis nas praias do Havaí. Ele não tinha conhecimento de livros, mas tinha uma alta inteligência financeira. Meu pai pobre sempre dizia, trabalhe duro e economize dinheiro. No entanto, ele não seguiu seu próprio conselho. Sua falta de inteligência financeira o levou a fazer más escolhas de dinheiro, drenando suas economias. Ele era um tipo de pessoa inteligente que não economiza. Meu pai rico sempre dizia, se você quer ser rico e ter segurança financeira, trabalhar duro e economizar dinheiro não o levará até lá. Ele seguiu seu próprio conselho e, em vez de economizar dinheiro, investiu. Como resultado, ele cresceu exponencialmente seu dinheiro e se tornou financeiramente independente, ainda jovem. Ele também era o tipo de pessoa inteligente que não economiza. Quando se tratava de ser inteligente, escolhi modelar minhas decisões de acordo com meu pai rico. Hoje, também sou financeiramente independente, mas conheço muitas outras pessoas inteligentes que também não poupam. No entanto, isso ocorre porque desperdiçam seu dinheiro em passivos em vez de investi-lo em ativos. Como a maioria das pessoas, você provavelmente foi informado que economizar dinheiro era uma decisão financeira inteligente. Meu pai rico me ensinou muitas lições sobre o dinheiro. Especificamente, ele me ensinou três razões pelas quais as pessoas financeiramente inteligentes não poupam. O primeiro motivo são os impostos. Meu consultor fiscal e amigo, Tom Wheelwright, escreveu um livro excelente sobre como os impostos funcionam. Esse livro chama-se Riqueza Livre de Impostos. Se o governo acha que poupar é uma boa ideia, por que não dá incentivos fiscais para quem poupa para incentivar esse comportamento? Na verdade, é bem o contrário. De acordo com a CNS News, o Bureau of Labor Statistics informou que os americanos gastaram mais, em média, em impostos do que em roupas, alimentos e saúde combinados em 2021. As pessoas que trabalham duro e economizam têm dificuldade em construir riqueza porque, relativamente, pagam mais impostos. Imagine que uma grande razão pela qual o governo não incentiva a poupança é porque os bancos veem suas economias como um passivo. Por que forças poderosas de lobby, como nossos bancos, permitiriam a aprovação de uma lei que incentiva você a aumentar seus gastos? A maioria das políticas não é voltada para ajudar você e eu, mas sim para ajudar os bancos. Pai Rico continuou explicando que o governo taxava os poupadores quando eles ganhavam, economizavam, gastavam e repassavam seu dinheiro na forma de imposto de renda, imposto sobre ganhos de capital, imposto sobre vendas e imposto sobre herança. Pai Rico também explicou que outro imposto dizimou os poupadores, um imposto oculto chamado inflação. Pai Rico usava um valor simples de mil dólares para explicar por que os poupadores quase sempre se tornavam perdedores na economia. Pai Rico explicava, seus mil dólares são imediatamente consumidos pela inflação, então a cada ano vale menos. Pai Rico continuou explicando que a cada ano, os juros que o banco pagava a você eram corroídos pelos impostos e pela inflação. O governo ficou com 30% dos ganhos com juros através de impostos sobre ganhos de capital e a inflação corroeu quase todo o resto ou mais. O resultado é muitas vezes uma perda líquida. É por isso que Pai Rico achava que trabalhar duro e economizar dinheiro era uma maneira difícil de ficar rico. Quando você trabalha duro para economizar dinheiro, você coloca sua segurança nessas economias. Torna-se muito difícil para aqueles que gastam todo o seu dinheiro economizando se ramificar e investir, por medo de que todo o seu dinheiro suado seja perdido. Os que trabalham duro e economizam, muitas vezes pensam que investir é arriscado, disse Pai Rico. E quando você acha que algo é arriscado, você evita aprender. E quando você acha que algo é arriscado, você evita aprender. Em vez de assumir um risco percebido para aumentar seu dinheiro exponencialmente por meio de investimentos, a maioria das pessoas segue o caminho seguro de economizar seu dinheiro porque é o que eles conhecem e entendem. Infelizmente, economizar não é seguro. Na verdade, muitas vezes é a maneira mais arriscada de usar seu dinheiro por causa de impostos e investimentos. Torne-se financeiramente inteligente. Afinal, por que as pessoas economizam? Para a maioria, é se preparar para a aposentadoria. No entanto, a maioria de nós sabe que poupar em si não é suficiente para se preparar para uma aposentadoria segura. E isto é especialmente verdadeiro para os jovens que nunca verão uma pensão de seu empregador. Hoje, espera-se que todos invistam para uma aposentadoria segura. Infelizmente, nossas escolas não nos preparam para investir com sabedoria ou bem. Portanto, cabe a nós nos tornarmos financeiramente educados e ensinar a educação financeira aos nossos filhos também. Uma vez que você possa ver e entender as motivações por trás dos conselhos convencionais, como investir a longo prazo em um portfólio equilibrado de ações, títulos e fundos mútuos, você poderá tomar decisões financeiras mais inteligentes, em vez de apenas seguir os conselhos convencionais. Por exemplo, Mike, filho do meu pai rico, tinha uma carteira de investimentos de 200 mil dólares aos 15 anos. Quer ele escolhesse ser o policial, político ou poeta, disse o pai rico, eu queria que Mike primeiro fosse um investidor. Você ficará muito mais rico se aprender a ser um investidor, independentemente do que fizer para ganhar dinheiro ao longo do caminho. As regras mudaram. No mundo moderno, você precisa de um nível maior de sofisticação financeira. E seus filhos também. Eu o encorajo hoje a aumentar sua educação financeira e se preparar para um futuro financeiro mais brilhante e seguro.